E aí pessoal da Aerografia, André novamente aqui. Dessa vez pessoal, eu estou gravando um vídeo aqui de maneira diferente, como eu costumo gravar. Eu estou segurando o celular aqui na minha mão para mostrar para vocês esse trabalho aí, que é um trabalho que eu estou realizando numa tela. Ah cara, eu esqueci o tamanho dessa tela, eu acho que é um metro por oitenta aproximadamente, tá? E aí eu estou fazendo um desenho dessa coruja aí, e é um desenho assim, uma pintura totalmente freehand, tá? O cortezinho ali do olho, se você olhar bem próximo mesmo, você vai ver que tem o overspray. O que é normal numa pintura, né? Numa pintura em tela, numa pintura freehand, é normal acontecer o overspray, né? Tá? Então aí fiz, estou fazendo alguns detalhes ainda dela, somente usando um aerógrafo, que é o Uata Eclipse HPCS. Então, esse trabalho, vou colocar minha mão aqui para vocês verem, mais ou menos, esse trabalho eu estou pintando, porque é uma das telas que eu tenho para pintar, aqui atrás ainda tem mais duas telas, olha lá, mais duas telas que eu tenho para pintar, uma tela é reforma, inclusive eu vou gravar um curso, vou gravar não, né? Vou fazer um curso online, talvez eu grave esse curso também, mas eu vou fazer um curso online, ao vivo, vou estar anunciando para vocês aí, um curso sobre animais, né? Sobre pelo, né? Como é leão, vai ser um tema mais voltado para pelos. Esse tema aqui, se fosse o tema, seria baseado, né? Nas penas, né? Que ainda falta bastante detalhe ainda para eu colocar sobre a pintura. Eu vou tirar aqui para vocês verem, ó, vou tirar aqui para vocês verem como que está ficando aí o resultado do meu trabalho nessa tela. A tela está deitada, por isso está dando a impressão que ela está torta, tá? Mas ela não está torta, a tela está deitada, ela teria que estar assim, né? Para vocês verem aí legalzinho. Então isso aí é para mostrar um dos trabalhos grandes que eu fiz, esse não é o primeiro trabalho que eu faço em tela, e também não é um primeiro trabalho nessa proporção, tá? Eu já trabalhei em proporções bem maiores do que essa, inclusive vou estar gravando um curso de aerografia pintando um rosto de 2 metros por 3 praticamente, tá? Um rosto grandão, vou gravar um curso de aerografia também, já está, a parede já está arriscada, eu já até comecei a gravar o curso, só que eu tive que parar porque eu não consegui comprar o microfone. Agora que eu consegui comprar o microfone que eu vou poder voltar às gravações. Então eu gostaria de mostrar para vocês aí um dos trabalhos meus, né? Voltado para o hiperrealismo em tela. Podem ver aí que tem bastante detalhes na coruja, eu ainda vou trabalhar nela ainda, vou fazer mais detalhes, tá? Eu vou trabalhar. E é isso aí, pessoal, eu acho que a pandemia acabou fazendo com que eu me dedicasse, né? Mais ainda a aerografia. Por quê? Porque há cerca de mais ou menos um ano atrás, eu estava trabalhando com arte, mas eu trabalhava numa outra área totalmente diferente de aerografia, que era mais voltado a pinturas de letreiros e tal. Eu ainda faço esse tipo de trabalho. Se surgir, eu faço, sabe? Se qualquer trabalho relacionado à arte, que for para mim ganhar dinheiro, alguma coisa, eu estou fazendo. Não tenho esse tipo de preconceito, não. Eu vou fazer só aerografia? Não, eu vou fazer só aerografia quando eu tiver só aerografia para fazer. Mas quando surge outros tipos de trabalho, a gente também faz. Então, há mais ou menos um ano atrás, eu trabalhava com outro trabalho, que é um trabalho também de arte. Mas acabou que a pandemia fez com que as empresas que eu prestava serviço, que todas elas parassem dessa pausa. E aí, cara, eu comecei a sobreviver da aerografia. Interessante que o nosso curso de aerografia fez um ano agora, tá? Fiz um ano agora, que eu lancei ele. E desse um ano para cá, foi muito aprendizado. Muito aprendizado mesmo que eu tive. E graças a Deus, o curso é uma das coisas que me ajudou muito, cara. Eu acredito que a aerografia foi uma das coisas que... Foi uma ajuda muito grande que eu tive, principalmente durante a pandemia. Poder estar trabalhando com a aerografia, trabalhando mais, trabalhando mais nos cursos. Eu me empenho muito nos estudos de aerografia, justamente para poder oferecer o melhor conteúdo em aulas. Eu gosto muito de explicar tudo o que eu estou fazendo, muito bem explicado para os meus alunos, para as pessoas. Então, todos os alunos que eu tive até hoje, que realmente se aplicaram, que assistiram às aulas do curso, Todos eles gostaram muito do curso. E gostam muito do curso. Eu acho que só não vai aprender aquele aluno que realmente não assistiu às aulas, e não praticar os exercícios, e não praticar o curso. Aí esse aluno realmente não vai aprender mesmo, não. Mas aquele que se aplica, aquele que estuda, com certeza vai aprender, e muito. Porque no meu curso, eu não economizo conteúdo. Eu não economizo. Nosso módulo básico, por exemplo, tem mais de 10 aulas dentro do próprio conteúdo. Tem muito conteúdo, muito conteúdo mesmo. Eu ensino as técnicas, sabe? As técnicas de controle do aerógrafo, as técnicas para você fazer um traço fino, as técnicas para você fazer um degradê, as técnicas para você misturar as cores. Eu ensino tudo isso no nosso curso de aerografia. Ensino também técnicas mais específicas. Sabe, pessoal? É diferente quando você faz um curso sério, que você vai pegar técnicas que você não consegue pegar numa dica. Sabe? Dica é totalmente diferente de curso. Tá, pessoal? É totalmente diferente. Então, quando a gente faz algo com motivo, com motivação profissional, ou seja, com as motivações certas e também porque a gente ama, quando a gente faz algo não porque a gente quer descontar algo em alguém, uma raiva, um ódio, quando a gente faz com amor o que a gente gosta de fazer, a coisa flui de uma maneira totalmente diferente. Então, é assim que eu procuro fazer os meus cursos de aerografia. É assim que eu procuro ministrar os meus cursos de aerografia. Eu ministro eles com amor, porque eu amo o que eu faço. E eu ensino. Não é de hoje que eu ensino. Já trabalhei muitos anos atrás dando oficinas e workshops aqui onde eu moro. Dando oficinas em escolas, dando oficinas em ONGs. Trabalhei em ONGs até como voluntário dando aula, tá? Peguei todo tipo de aluno na ONG, inclusive alunos até com necessidades especiais, alunos especiais. Então, eu já dei aula pra vários tipos de pessoas. Eu tive um aluno que ele tinha síndrome de Down. E eu ensinava ele com todo amor, cara, porque eu sempre amei ensinar. Sempre amei ensinar. Então, eu acredito assim, que tem que haver dedicação no ensino. Então, se você vai ensinar algo pra alguém, você primeiro tem que ser muito dedicado no que você faz. Então, o meu trabalho, como ele é voltado pro hiperrealismo, pro fotorrealismo, pro realismo, eu estudo muito. E eu estudo, não é uma vez por semana, eu estudo todos os dias. Todos os dias eu estou estudando. Estou procurando crescer cada vez mais, avançar cada vez mais. E olha que estamos aí, eu acabei de fazer quatro anos agora de aerografia. Então, nesse pouco tempo, eu já consegui alcançar um nível bom. Um nível bom. Eu ainda pretendo ir mais além ainda. Da última vez agora, eu tive o privilégio de sair numa revista americana. Um trabalho meu foi publicado nessa revista americana. E, provavelmente, eu vou comprar essa revista pra poder mostrar pra vocês aqui no canal o meu trabalho. O trabalho do nosso amigo Neymar foi capa dessa revista, tá? Muito legal que eu não pedi ninguém pra me colocar na revista. Foi o dono da revista que pediu pra que eu mandasse a imagem pra ele, porque ele gostou do meu trabalho. Então, é muito legal ter o nosso trabalho sendo reconhecido, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. A gente teve outras vezes também que meus trabalhos saíram na revista alemã, né? Saiu duas vezes na revista alemã. Então, pessoal, eu quero deixar esse recado aqui pra vocês, mostrar pra vocês esse trabalho, tá? Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, eu vou deixar aí na descrição. Quem quiser também fazer meu curso de aerografia, eu vou deixar meus contatos aí. Beleza, pessoal? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu deixo esse depoimento aí pra vocês, que a aerografia foi a minha salvação, sabe? Na pandemia, minha salvação, porque quando eu fiquei em casa, sem poder sair pra trabalhar na rua, eu tinha os meus trabalhos ali, eu pude estudar, eu pude me dedicar. Então, isso foi muito importante pra mim. Então, a aerografia me ajudou muito. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Um abraço a todos vocês e até mais. Um abraço a todos vocês.